Fala galera, pra você que me conhece, eu sou a Vanessa, mora no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, hoje é o dia de uma grande inauguração do Don Quixote, uma das maiores lojas de bugiganga aqui do Japão. Eu vou estar indo lá depois que o papai chegar do trabalho. Tati, vale pra passear um pouquinho, né? A vida de quem trabalha à noite é bem corrida, tá pessoal? Não é brincadeira não, hein? Mas ele prefere trabalhar à noite, assim, ele me diz, né, que ele prefere trabalhar à noite, que não tem encheção de saco de chefe, essas coisas. Eu tenho essa louça aqui pra me engordar, tenho roupa pra me recolher, então vou tentar fazer tudo rapidinho pra gente poder ir passear junto lá no shopping. Ai, eu tô com a minha alergia atacada. Nossa Senhora. Acontece isso com alguém aqui que me assiste, que eu não sei se eu tenho rinite, se eu tenho sinusite, eu só sei que meu nariz coça demais. Agora que ocorreu a colheita do arroz, nossa. Vou guardar isso aí depois. Isso aqui são as mamadeiras do Zaki, eu lavo, aí tem um produtinho que eu coloco aqui dentro, aqui ó, desse pote. Meus bebês tão dormindo aqui, eles aqui, ó. Bom, galera, enfim, já lavei aqui, tá lavadinho. Agora eu pego um pouquinho desse produto aqui, ó, pra esterilizar as mamadeiras do Zaki. Aí eu não coloco a mão mais, tá? Isso aqui é o pegador, a gente pega com isso aqui, ó. É só esperar ele acordar pra fazer mamadeira pra ele, beleza? Vou tomar um café e vamos guardar a louça. Alguém falou pra mim também sobre o aquecedor pra colocar dentro do aquário. Eu já encomendei, tá? Quando chegar eu mostro pra vocês. Encomendei na internet. Servidos aí, um cafezinho. Tudo dobradinho. Bom, galera, olha quem chegou do trabalho aí. Dá um salve aí, papai. E aí, galera, beleza? Olha o rangão. Servidos, servidos aqui. Um lame, hein? Lame, uns franguinhos, arrozinho. Quem disse que isso é frango? Ah, não, é peixe, né? Peixe empanado. Hum, é verdade, eu comi na janta, nem lembro mais. Olha isso. Bom, galera, já terminei aqui minha faxina. Hoje é só o dia do aspirador. Tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Ai, desculpa, pessoal. Nossa, minha alergia tá atacada. E é isso aí, galera. Agora eu vou esperar as crianças acordar pra gente poder passear lá na inauguração do Don Quixote, né não, papai? Vamos aí? Fica lá, né? Aproveitar as promoções. Será que a gente vai encontrar bastante promoção? Ah, eu acho que vai, né? Quando inaugura, assim, sempre alguma coisa de cada setor, assim, eles colocam um preço baixo, não é que é pra atrair o público. E é isso aí, galera. Eu vou aguardar as crianças acordarem, ó. Mamadeira do Zaque já tá pronta aqui. Daqui a pouco a gente parte pra lá. Vem com a gente. Vamos pra cá. Nossa, ficou legal. Nossa, ficou bonito, hein? Ficou chique? Ficou chique, hein, galera? É, agora tá cara de choque. Nossa, que chique. Olha, amor. Nossa, que chique, hein? Moletom por sete dólares, galera. Presilha, filha? O que você tá vendo? Presilhinha? Vem. Olá, que estiloso, moleque. É. É. Eu vou passar. Tá chique o negócio, hein? Você gostou, Zaque? Quer mostrar bonita? É? Eu vou dar um pouquinho. Vai dar copyright no meu vídeo, isso sim. Por que que ela está correndo? Hã? Nós quer que acabe logo? Esse é o Hakui, hein? Aqui. É não? Mãe. Vai o Hakui, mãe. Mãe, você pode comer slime pra mim? Depois a gente vê, tá? Ou não. Depois a gente grava um vídeo desses daqui, ó. Eu quero esse daqui. Hoje não. Eu só vou molhar. Tá bom, mãe. Tá bom. Tá bom. Olha as coisas do Papai Noel. Olha as coisas do Papai Noel. Olha que legal pra ficar sentadinha aqui, Lays, ó. Vamos lá. Vamos. Galera, tá uma loucura. Tem bastante promoção, hein? Muita promoção. Galera, levamos o Papai embora, porque ele precisa dormir, né? Que ele vai trabalhar à noite. E agora só tá eu, o Zaque e a Laís. Nós quer ler livro. Né, Zaque? Vê se pode, mãe. Quer passear e ler livro. É, é, é. Isso é gostoso. Mãe, olha, mãe. O livro que eu gosto. One Eternity Later. O que é isso? Hã? Uau! Uau! Incrível, né? Nanca, eu? Tudo bem? Tanoshi, né? Sim, tanoshi, né? Hum, só nao, né? Genki? Sigo, né? Eu vou nadar. Eu vou nadar, eu vou nadar. Ela fala. Hum, só nao, né? Isso mesmo, ela falou. Eu vou dormir como ela nasceu Por que você não amenta? Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar Oi pessoal, a gente comprou muita coisa aqui Fala galerinha, enfim, estou em casa Nossa, foi o dia... Ih, você vai ter que desligar essa Doris aí Que ela é muito faladeira Bom galerinha, estamos em casa E vou mostrar algumas coisas que a gente comprou pra vocês Ela tá falando, você não sabe quem é a minha família? Desliga essa Doris aí que ela fala demais É, você fala demais Sim, isso mesmo ela falou Doris, fica quieta Doris É engraçado É engraçado também Eu vou nadar, eu vou nadar Bom galera, foi um dia bem divertido Tirando que a Lalinha destroncou o braço lá E aí tive que levar lá na clínica Foi uma correria, enfim Já é tarde, a gente tá tudo de pijama Pronto pra dormir, cansados pra caramba Porque eu tive que fazer as correrias tudo sozinha Mas eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho O que que deu pra mim comprar lá no Donk É, eu não fui ainda na parte de Desculpa Eu não fui ainda andar na parte de mercado Mas quando eu for eu vou filmar pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que que deu pra comprar Com 24 Quanto que deu? 24 mil ienes 24 mil e duzentos ienes Aqui tá o valor, ó Oi pessoal Vai, vai, vai Vai falar no meu vídeo, vai, vai Deixa a mamãe falar menina Deixa a mamãe falar Senão eu vou puxar seu cabelo Oi pessoal Olha que bonitão que o Zaki tá Oi pessoal A gente vai aí, eu tenho minha droga aqui Quanto pra dormir com a minha droga A gente vai dormir prontas Cheio das cartas de pijama E vem falar aqui menina Aqui ó E a gente já comprou uma dose de pano Vai trazendo as coisas pra mamãe mostrar pro pessoal Vai trazendo Pessoal, eu comprei Eu comprei alguns brinquedos pra Laís Mas eu vou mostrar meio por cima pra vocês agora Que depois eu vou fazer vídeo Com ela, tá? Não sei se vocês perceberam Mas eu também tô fazendo vídeo infantil Eu quero conquistar o público mirim Quero chegar nas crianças Porque as crianças Elas tão presentes, né? Aqui, né? Nada como fazer vídeo com eles E deixar registrado esse momento com eles Né? Então quem curte a gente Mãe, eu tô pesada Eu sou grande Ai filha, é só um minutinho Eu sou grande Eu consegui carregar as coisas Tá bom Mas deixa a mamãe acabar de falar aqui com o pessoal Pra terminar rapidinho o vídeo Então, o público mirim Eu quero conquistar vocês Eu quero chegar até vocês Então eu vou tá fazendo vídeo pra vocês Assim, pra mim abraçar Tudo de vocês Assim, tá bem gostosinho E também tem registrado, né? A Laís falando, né? Ela mostrando as coisas Quando ela crescer Ela tiver lá, sei lá Seus 12 anos E ela ver Que ela fazia vídeo também Tá? E quem sabe, né? Seguir essa Esse rumo aí Né? Porque pra quem não sabe O YouTube também é uma profissão Né? Hoje em dia, né? As pessoas também conseguem Sobreviver com o dinheiro Conseguem ter uma vida boa Fazendo vídeos Tá? Bom, resumindo Vou mostrar pra vocês O que que deu pra mim comprar lá Com 24.200 ienes Olha, eu comprei uma caixa de sabão em pó Ainda não sei se é bom Esse safrão Tem 3 quilos 3,5 quilos aqui, ó Eu paguei, acho que 600 ienes Mais ou menos Essa daqui Mas não vou ficar falando preço, tá, pessoal? Vou só mostrar pra vocês Nós estamos na vibe de peixes agora Eu comprei o Nemo Mas não vou falar o que que é Depois, se você imagina o que seja Comenta aí Comprei a Doris Lembrando que eu vou abrir a caixa Vou fazer um vídeo bem legal depois Então, continua acompanhando o canal É que vai ter bastante vídeo legal De coisinhas que a gente tá comprando Tá bom? Pega lá Cadê minha ajudante? Cadê a produção? Produção? Traga as coisas, produção Tá forte, hein, produção? Ó, galera Comprei esse amaciante aqui Eu gosto dele Eu já experimentei do vermelho Do marrom Mas o que eu mais gostei Foi esse azul aqui, ó Ele tem 2 litros e 800 Quase 3 litros Comprei a água pro Zach, tá? É água pra Baby Cadê a produção? Produção, produção, produção Comprei o leite do Zach, ó O leite do Zach Comprei em caixa E veio um potinho Pra gente tá utilizando também Quando eu for fazer um leite Uma hora eu mostro pra vocês Um potinho Porque eu já tô usando, tá? Cadê a produção? Ei, produção Minha câmera aí, produção Tá doido Papel e toalha Tava em promoção Acho que tava 1 dólar 98 ienes Mais ou menos Cadê a produção? Produção Isso aqui é o sabonete Mas tá caindo de madura Essa produção Tá doida Isso aqui é o sabonete, tá, pessoal? Aqui na caixa Vem assim, ó Que bonitinho Quantos que vem? Vem 6 Ó Um monte Um monte Ele é gostosinho A gente gosta Na verdade o papai gosta De tomar banho com isso aqui Eu gosto de tomar banho com líquido Cadê a produção? Cadê a produção? Vamos, vamos, vamos Vamos Comprei papel higiênico Também tava de promoção lá Comprei Sabon Sabão líquido Sabonete Cadê a produção? Vamos, vamos, vamos O detergente também Tava em promoção lá Então aproveitei Tando dois Acho que tava 198 ienes Cada um Normalmente o preço dele É 298 Então Um dólar mais barato Cadê a produção? Cadê? Aqui Ah, aqui Comprei uma Dóris pra Laís Ela já abriu E vocês viram aí Eu acho que no começo do vídeo Ela fala A gente tirou a pilha Quando eu for abrir o outro Os outros peixinhos Eu mostro pra vocês E falo o que ela tá falando Cadê a produção? Eu não tenho mais nada Olha lá no chão lá, produção Força, produção Força Porque isso aí é pesado Anda, produção Força Daqui os dias Vai ter outra produçãozinha Aqui ó Pra ajudar nós Vai produção Vai Vou mostrar pra vocês Que eu queria comprar Isso aqui faz tempo Mas eu ficava comigo Com dó de gastar o dinheiro Isso e aquilo E eu acabei comprando Não vou abrir nesse vídeo Vou fazer um vídeo Especial Andando nele Porque é uma conquista Não é minha Galera Comprei um Electric Balance Board Como se fosse um Overboard Vou testar E vou mostrar pra vocês Também tava em promoção Lá Cuidado Meu pé Ai, desculpa amor Você tava empurrando Isso Não é de como um pé Ai, produção Desculpa Desculpa Eu Daqui que eu dou um beijo No seu pé Ai, meu Deus do céu Que cheiro de chulé Ai Eu sou a Laís Você é a Laís? Não Bom, galera Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Bye, bye Fui